29 anos fazendo o melhor pra vocês. Olha só, você que tem nos acompanhado aqui no PTV deve ter visto que nesses últimos dias nós falamos muito sobre o setor da construção civil em Pinhuí, um setor que aliás tem crescido demais aqui na cidade. E hoje, ainda dentro desse tema, a gente visita uma das maiores tradições, um dos grandes nomes do comércio de material de construção em Pinhuí. Pinhuí e região, eu estou falando da comercial Fajid, realmente uma grande tradição. Bom, mas agora eu quero contar aqui uma curiosidade. Você sabe como é que surgiu esse nome, Fajid? Parece nome de turco, mas não é. Fajid é uma palavra composta das iniciais dos nomes dos cinco sócios fundadores da empresa nos anos 80. Francisco, que está aí até hoje, atuando no comando da empresa. O Antônio, o João, o Itamar e o Dimas. São dois irmãos, dois cunhados e um primo. Juntaram as iniciais dos cinco nomes, deu isso aí. Fajid. A Fajid começou no final de 1980 com a ideia do Dimas, terra de Oliveira, o doutor Dimas, que é o meu irmão caçula, e mais dois cunhados e um primo. Os dois cunhados são primo também. Começamos, no início foi muito difícil, porque a cidade era pequena, o volume de venda muito pouco e muita despesa. Que a gente era cinco sócios. Que é Francisco, Antônio, João, Itamar e Dimas. Começou, no início, trabalhando aqui o Antônio e o Itamar. Os outros trabalhavam na roça e eu trabalhava de pedreiro. E não foi fácil, não. Com a ajuda das minhas filhas, eu tenho três filhas. Veio uma, depois a outra e a outra. Todas as três passaram por aqui. E os outros foram saindo, foi minguando a sociedade. Saiu primeiro o Itamar, depois o Dimas, o Antônio, por último o João. Aí ficou eu, mas a minha filha e o meu gelo, que é o Sebastião e a Cleonice. Bom, pois é. E nesses 32 anos a Fagid tornou-se uma presença indispensável no setor de construção civil em Piauí e na região. Na verdade, Fagid é hoje uma empresa regional. A carteira de clientes da Fagid, hoje em dia, engloba milhares de consumidores em muitas cidades. Afinal, são mais de 30 anos construindo a credibilidade de uma marca comercial. Uma marca que ainda tem muito chão pela frente, inclusive, tem um futuro brilhante à sua espera. A Fagid, hoje, Luciano, é uma empresa que hoje tem um grande mix de produto. Para a gente atender na construção, a gente atende uma construção mais popular, atende uma construção intermediária e atende também uma construção de luxo. Uma construção, né? E a gente procura ter um bom atendimento para atender todo mundo. Na parte de material básico, a gente deu uma ampliada nesses últimos dois anos. A gente adquiriu uma pilhadeira, uma carregadeira para ter uma entrega mais rápida, para atender o cliente mais rápido. A gente tem umas várias linhas de financiamento através da Caixa Federal, do Banco do Brasil, um convênio que a gente tem. E a gente está sempre procurando em busca melhorar, adquirir uns produtos novos, de qualidade, para atender o nosso consumidor aqui, né? Que também não é só de Piuí, na região inteira, a Fagid hoje faz venda para a cidade da região inteira, aqui na região de Piuí. Pois é, você está conhecendo aí um pouquinho mais da Fagid. A empresa piuiense que se tornou um dos grandes nomes, uma das grandes referências do mercado regional de material de construção civil. E a Fagid tem hoje no seu comando um casal, marido e mulher, e também sócios que são Sebastião Camilo e Cleonice. Ou seja, permanece aquela tradição desde o início da empresa familiar. Mas, claro, uma empresa familiar de alta performance. Em 1998, estavam aqui dos sócios fundadores, meu pai e meu tio, o João. E na ocasião, já estavam assim cansados, 18 anos já de trabalho, e estavam pensando em vender para um terceiro. Na ocasião também, eu já estava casada com o Sebastião, e ele não conhecia as dependências internas da loja. E o dia que ele veio aqui conhecer, ele apaixonou. E falou assim, não, nós não vamos deixar que o seu pai venda também. Nós vamos comprar a parte do seu tio e vamos dar sequência. Então, foi isso que aconteceu. Nós aceitamos o desafio e estamos aqui hoje, firme, continuando com esse desafio. Muito bem, está aí, portanto, um pouquinho, uma pincelada da história da comercial Fagid. Que, sem nenhuma dúvida, é uma dessas empresas que engrandecem o comércio regional e trazem muito orgulho para a Pinhuí e para os piuienses. Piuí na TV Oferecimento Supermercado Estalo 29 anos fazendo o melhor para você Padaria Cândido Santipan Tudo uma delícia do princípio ao fim Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Autoimpacto Moda para o seu estilo Luan Calçados Marcas de alto padrão Pedra 90 Sua casa é bonita, mas pode ser linda Ótica Objetiva Miguel Couto 141 Anjinho Lanches 3371 6644 O seu lanche chega voando Mercearia da Lili Onde a nova esperança faz as suas compras Melhores da cidade Daqui a pouco tem mais Piuí na TV Oferecimento